Minha jornada começou há mais de três décadas. Eu era apenas um garoto, curioso sobre o mundo. Também me sentia atraído pela ideia de defesa pessoal. Mal sabia eu que esse caminho se tornaria uma paixão para a vida toda. Isso moldaria não apenas meu corpo, mas também minha mente e espírito. As artes marciais para mim sempre foram mais do que apenas lutar. Elas representam disciplina, respeito e a busca pelo auto-aperfeiçoamento. Cada soco, cada bloqueio, cada postura é uma oportunidade de aprender e crescer. Esta jornada foi repleta de desafios e triunfos. Tem sido um processo constante de superar meus limites e descobrir meu verdadeiro potencial. Em tudo isso, as artes marciais têm sido minhas companheiras constantes, minhas guias e minhas mestras. Meus primeiros passos no mundo das artes marciais foram no Karatê. O Dojo se tornou meu segundo lar. Aprendi a importância da disciplina e do respeito. Cada dia era uma lição de perseverança. O treinamento físico era exigente. Passávamos horas praticando socos, chutes e bloqueios. Aprendi a importância da precisão e da força. Mas o Karatê era mais do que apenas físico. Tratava-se de desenvolver foco mental e controle. Aprendi a importância da estratégia e do tempo. O Karatê me ensinou a estar presente no momento. Era reagir instintivamente e de forma decisiva. Essas lições se estenderam muito além do Dojo. Elas se tornaram ferramentas valiosas para navegar pelos desafios da vida. Depois de anos de Karatê, eu estava ansioso para expandir meu conhecimento. Fiquei atraído pelos chutes dinâmicos e movimentos fluidos do Taekwondo. Esta arte marcial coreana ofereceu uma nova perspectiva sobre combate e defesa pessoal. O Taekwondo me desafiou de novas maneiras. Levou minha flexibilidade e agilidade ao limite. A ênfase nas técnicas de chute abriu uma nova dimensão de luta. Aprendi a usar minhas pernas como armas, desferindo golpes poderosos com velocidade e precisão. Mas o Taekwondo também aprofundou minha compreensão do lado filosófico das artes marciais. Enfatizou a importância da humildade, integridade e autocontrole. Esses princípios ressoaram profundamente em mim. Eles se tornaram princípios orientadores em todos os aspectos da minha vida. Sessão 4 O Nascimento do Dragon Campo 2.0 Anos de treinamento em diferentes artes marciais me deram um grande conhecimento. Comecei a imaginar um novo sistema que combinasse o melhor do que eu havia aprendido. Isso levou à criação do Dragon Campo 2.0. O Dragon Campo 2.0 é mais do que apenas um estilo de luta. É uma filosofia, um modo de vida. Ele enfatiza a adaptabilidade, a fluidez e a importância da evolução constante. Ele se inspira em várias artes marciais, incluindo Karate, Taekwondo e Kung Fu. Este sistema foi projetado para ser prático e eficaz em situações do mundo real. Ele se concentra no desenvolvimento de um conjunto de habilidades completas, que inclui golpes, grappling e técnicas de defesa pessoal. O Dragon Campo 2.0 visa capacitar os indivíduos a protegerem a si mesmos e aos outros. O verdadeiro poder das artes marciais não está apenas na força física, mas na fortaleza mental e emocional que ela cultiva. Ao longo de anos de treinamento, aprendi a importância da disciplina, perseverança e resiliência. As artes marciais me ensinaram a manter a calma sob pressão. Elas me mostraram a importância de controlar minhas emoções e canalizar minha energia de forma construtiva. Essa força interior tem sido inestimável para superar desafios tanto dentro quanto fora do dojo. A jornada de um artista marcial é infinita. Sempre há mais para aprender, mais para dominar e mais para melhorar. Essa busca constante pelo autoaperfeiçoamento é o que torna as artes marciais tão gratificantes. Sessão 6. Um caminho para todos. Encontrando força nas artes marciais. Minha mensagem é simples. As artes marciais são para todos. Independentemente da idade, sexo ou capacidade física, há um lugar para você neste mundo. Os benefícios vão muito além da autodefesa. As artes marciais ensinam habilidades valiosas para a vida, disciplina, respeito, foco e perseverança. Elas constroem confiança, autoestima e um senso de comunidade. Elas capacitam os indivíduos a se tornarem as melhores versões de si mesmos. Se você está procurando um caminho para o autoconhecimento, uma forma de desafiar a si mesmo, ou uma comunidade de pessoas que pensam como você, eu o encorajo a explorar o mundo das artes marciais. É uma jornada que irá transformá-lo de dentro para fora.